Navegar rua com a meta referente, perdeu a postura De lançar na mão e peça na cintura Não pula não, que se matei do barão E a venta da ceia bate junto com o grafão Não pula não, que se matei do barão Vai ser de cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marola e suor A tela sentando slow, brincando por cima da dó A filha da puta tá show, pra não perder o chute no gol A garrafa de um efe secou Recuando a pinta de novo, do sócio da rua que patrocinou Tô vivendo no mundo aquático, ver maldade em nós é telepático Quer problema, nós é problemático, sem carro pra quem quer ser simpático E o tempo fechado e de colore, e os coque caindo no pop feio É que o mundo é o dono do tempo, nós é filho do todo mundo, eu sei Fabilã que amou em cinquenta pés, mas gostou escalar